Os Estados Unidos, ele não aguenta muita coisa, não. O Irã? É. Aquilo ali é só fogo de palha, pô. Só que... É... Eu acho que o Irã, ele... Forte approach... Eu acho que o Irã, ele vai... Ele fica nessa putaria aí, só pra querer... É... Encher o saco. Mas assim, se tivesse uma guerra, os caras sempre encheram lá naquela... Naquela montanha lá, cara. Nada daquilo ali também sai pra frente, não. Vamos vir pra um Lend the Doctrine. Essa árvore... Essa árvore naval do Kaiser Reich ficou muito bem feita. Ficou bonita, né, cara? Olha só. Podiam pôr... Eu não gosto muito do mod, mas eu tiraria essa árvore... Naval deles e colocaria em outro mod. Ficou muito bem feita. Experimentar um Naval Aviation. Fast Battleships. Também não adianta eu ficar mexendo nisso agora, porque eu não tenho... Você não tem vontade política... Não tenho vontade. Pra transformar esse país... No lugar onde nossas crianças têm orgulho de viver e crescer. Só perde para a Guerra do Japão? Como assim? Deixa eu ver aqui na CSN. Eu não entendi. Como assim só perde? Ah, sim. Sim, sim. E isso se o Japão tivesse a mesma força da Segunda Guerra, né? Mas... Que isso... Não fale mal dos meus queridos japoneses. Fala em japonês. Tem uma japonesa também. Eu tô com uma saudade. Nossa, Pacific America... Olha lá, os Estados Unidos já entrou em guerra. Contra quem? Contra ele mesmo. Ó, pausa. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Save the Union. Protected the common folks. We don't care. Eu não quero. Vamos mandar para os Estados Unidos. Ajuda. Eu amo. Peru, Bolívia, Confederation Restore. Ó, Peru, Bolívia, Confederation. Vixe. É um negócio que eu acho que nunca voltaria a acontecer, né? É que é uma confederação no Peru? É, Peru e Bolívia juntos. Acho que esses aí nunca viriam a se juntar. Se juntaram por causa do Chile, né? Nada como uma treta em comum para causar uma união forte entre as pessoas. Nada, né? Nossa. Romênia, Bulgária. Olha isso aqui. Ó, a União Soviética não tá não. Tá levando raquetada, né? Só porrada, né, cara? Então, apesar... Opa! O Austin caiu? Vixe. Argentina... Opa! Pausa. Argentina declarou guerra aqui na Patagônia, aqui embaixo, e no Chile, ao mesmo tempo. Uma pessoa animada, né? Uma tentativa de construir a nossa indústria militar. Nós estamos necessário... Vamos ver. Pegar a Alemanha. Commonwealth. Nós temos investidores no Brasil. Império Alemão? Ó, nós temos três opções. Buscar ajuda do Império Alemão, buscar ajuda do Commonwealth, ou buscar ajuda no Brasil mesmo. E aí, quem que a gente faz? Buscar ajuda no Brasil mesmo, você vai se lascar. Um brasileiro na raça, precisa ficar confiando assim, não. Deixa eu ver se a gente tem... Quanto que nós estamos de... Ó, menos 30 aqui. Não, vou ter que pegar aqui do Brasil mesmo, porque a gente não tem relations com os caras, entendeu? Nós é... Isoladão. Rubber Oil. É nóis por nóis, truta. É nóis, brutalidade. É. Ah, quem... Eu tô vendo aqui o mod, eles tiraram a opção que você tinha de poder voltar... De criar o Reich alemão, né? Nazista, eles não deixam mais. O Paraguai declarou guerra na Argentina. Vamos ver onde que a gente vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador. Salvador. Não, olha que interessante. Se a gente coloca São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos menos 5% no custo de produção de navio. Se a gente põe em Porto Alegre, a gente tem menos 5% no custo de infantaria. Se a gente bota em Salvador, a gente ganha 2 building slots. E em São Paulo, a gente ganha 20 de material. Não sei, a impressão que eu tenho é que esses 20% aqui... Esse 5% pode ser muita coisa, cara. No Rio de Janeiro, principalmente porque a gente precisa de uma marinha forte. E vai dar 12 de aço. O Peru vai me atacar. É, cuidado com o Peru, hein? Né? Eu acho que eu vou pro Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro... Esse 5% vai dar muita diferença pra nós em navio, essas coisas. Marinha, né? Marinha. Eu vou usar a mecan... Infantaria mecanizada. Risão, meia-flor, meu amor. Como eu estou muito estressado hoje. Como eu estou com vontade de matar algum... Algum dos seus fãs que estão ali... Pegar no pescoço, estrangular, até eles ficarem roxinhos. Eu me invoco, eu estou morrendo... Nossa, estou morrendo de sono, cara. Vai lá, mano. Vai descansar, cara. Eu estou ficando velho já. Guerreiro está ficando fraquejando já. Eu vou dormir que eu... Vou ver se eu sonho com alguma coisa boa. Não só pesadelo. Eu gosto do... Desse mod, mas... Apesar do nome, né? Deixar claro que é uma visão alternativa se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. Mas... Eu queria ele numa versão normal, sabe? Entendi. Porque eu gostei das tecnologias que eles fizeram. Eu também achei que ficou muito bom, cara. Nossa, do Japão. O que aconteceu? Ah, Unificação das Coreias. Olha isso. Olha essa Transamura aqui. Nossa, Império do Japão. Olha lá o Lucas me chamando de vovô. Que moleque atrevido. Não assisti a quarta temporada de Lucifer ainda. Mas falam que está boa, hein? A única coisa boa em Lucifer é a Eva, viu? Ó. Vou nessa. Falou pra vocês. Ô, Rizão. Valeu. Falou. Não declare nenhuma guerra que você não possa vencer. E para com essa coisa de ficar fazendo amizade com a Argentina. Não trai o movimento. Nesse momento eu estou tentando fazer uma fábrica. Tentando fazer uma fábrica. É ótimo. Falou pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, Manu. Abraço. Tá foda aqui, mano. Tá difícil. Uma fábrica tentando fazer. Tá. 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 Sair dessa economia civil aqui. Ir pra uma early mobilization, pelo menos. Porque tá demais, cara. Tá demais. Nossa, guerra de Moçambique. Nossa, Portugal. Portugal também tá em treta aqui. Nossa, olha isso aqui. Isso que é legal do Kaiser Reich, né? Muita treta, né, cara? Bancadaria o tempo todo, né? Reino da Sérbia declarou guerra. A quarta guerra dos Balcãs. Nossa, olha isso aqui. E a gente quietinha ali, tentando construir uma fábrica. Invade todo mundo agora. Mano, eu não tenho nem fábrica. Eu não tenho nada. Tem Recon. Vamos botar Polícia Militar. Manutenção. Aqui, ó. Manutenção é importante também pra gente. Manutenção. MP. Sim. MP. Manutenção. Deixa eu ver. Nós estamos em 37, né? Tá. Aqui, 100%. 100, não. Vamos evoluir um pouco a artilharia aqui. Tem muita guerra civil nesse mod, né, cara? É muito legal. Tem muita guerra civil. E, ó. Oito fábricas. Olha que bosta. O que a gente tá com problema aqui? De? Black Monday Fallout. Vixi, Maria. Menos 35%. Decisões. Decisões. Nossa. Pesado, hein? Argentina tá ganhando mesmo, mano. Um pedaço aqui. E tomando... Opa. Nossa. Suécia declarando guerra na Noruega. Chromium. Vamos fazer aqui embaixo isso aqui. Caraca, mano. 1,640. Tanquezinho. Impressionante, né, cara? Tô fazendo a primeira fábrica agora. Arábia Saudita fez o Cairo Pacto. Não sei não, hein, cara. Se a Argentina tá ganhando alguma coisa aqui, hein? Eu posso mandar algum voluntário? Nossa, a gente precisa ter pelo menos 20 divisões pra mandar isso. Nem isso nós temos. A gente tem 5 divisões, ó. Ó que bosta. Vamos? Nem isso nós temos. Aquador aqui. Nossa. Peru, Bolívia. Olha isso aqui. A queda de Madrid. Nossa. Olha isso aqui, cara. O reino da Espanha tá indo pro saco. Não, não consigo ajudar ninguém. Do jeito que eu tô aqui, eu não consigo ajudar no... Não tem equipamento de pôr nenhuma. Invade o Paraguai. Ó, eu acho que eu não consigo dar claim. Será que eu consigo justificar? Contas? 5 e 9. War Hero. Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Sim, eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Ah, que da hora. Deixa eu ver se eu consigo justificar. Ixi, eu preciso de mais 23 pontos. Esperar. Olha a quantidade de tropas do Peru. 4 e 11. Cara, eles estão piores, hein? Ficou muito top. Deixa eu ver. Sim. Ó, nossa, aí. Alemanha declarou guerra nos caras aqui em cima. Que beleza, hein, amigão. Ó, aqui em cima nos três. Kaiserite tá muito bom, cara. O mod. União de Burman. União de Burman. Um. Ixi. Aeroporto. Hum. Caça. 100. Close Air Support. 100. Um. Nossa, Moscou caiu? Eita caralho O Soviet Russia vai pro pau Vamos ver Vamos ver se esses caras são aliados de alguém Não Nossa, queda de Gibraltar A gente perde mais 8 pontos Eles não tem main power, não tem nada Queda de Petrogrado É, a união, o Soviet Union Aqui os caras vão pro pau Superior Party Power Continua aqui pra baixo Só o Soviet vai pro pau Guerra Civil Americana Vamos ver Nossa, mano, o Estados Unidos já foi pro pau Coralho, mano Mais 2 pontos Massive Rallies Rallies Ok Agora a gente já pode justificar Opa, o que que foi isso aqui? Vamos lá sair na Divisions Não, vem pra cá Pode vir pra cá Vamos justificar aqui, ó Vamos justificar aqui, ó Vamos justificar aqui, ó Vamos só ver Não tem aqui Vamos aqui Vamos aqui Dá pra gente ir agora com uma mobilização parcial E esse cara aqui? Inteligência. Vamos vir aqui pra mobilização parcial, né? Quem é esse azul escuro? E aí, Adrian Martin, quem é esse azul escuro? É o American Union State. American Union State, os autoritarismo, authoritarian democrates. Interessante. Sim, eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Ficou muito top, cara. Os Estados Unidos, o Brasil precisa ir para os Estados Unidos que eles precisam de liberdade? Eu concordo. Olha o Paraguai, mano. Olha o Paraguai. Olha o Paraguai. Mundo, Paraguai. Olha o Paraguai. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, claro. Sim, claro. Organização. Sim, claro. Guerrilha? Fight? Não. Olha o Paraguai. Sim, claro. Ficou muito legal isso aqui. Mano, olha o surubão que era na Argentina. Exatamente isso. É um surubão da porra. Depois eu vou lá e limpo o que sobrar. Nossa, cara. Quando eu declarar a guerra, não vai sobrar nada de... É que o Paraguai está em guerra com a Argentina. E o Chile está em guerra com a Argentina, que também está em guerra com a Patagônia. Então, está todo mundo em guerra. Olha o restaurar o Tsardun. Vamos ver. Aqui, olha, na Rússia. Ô, João Mandara. Falou, mano. Se você quiser deixar logado aí na conta aí, que se por um acaso no final da live eu quiser sortear alguma coisa, seu nome já está aí, viu? Eu não tenho certeza se eu for sortear alguma coisa, mas se eu sortear, seu nome já fica aí na parada. Spanish Civil War acabou. Ó, quem que ganhou? Iberian Federation. Comunista? Nossa, comunista. Radical socialista. Não é comunista, hein, galera? É socialista. Não pode falar assim. Anti-Air. O Chile garante a independência da Patagônia. Vamos ver quanto tempo ainda falta. Nossa, falta tempo, hein? Portugal. Ó. Paraguai, Argentina. Olha que loucura isso aqui, mano. Chile, olha o Chile. Pausa. Propaganda efforts. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa divisão de infantaria. Se eu colocar aqui suporte... Não, se eu botar aqui... Artilharia. A gente vai precisar de... 432 artilharias. E a gente tem 77. Não, eu acho que vale a pena, sim. E aqui... Se eu botar um Recall... Se eu botar um Recall... Acho que vale. Pronto. Vamos ver quanto tempo a gente gasta pra conseguir isso aqui. 800 dias. Reduz a produção aqui em quanto tempo? 5%. 5%. Eu acho que eu vou... Na moral, eu acho que eu vou fazer isso aqui, cara. E vou tirar esses dois aviões aqui. Como é que a gente tá de construção? 10 fábricas aqui, né? O que que ele tá precisando aqui de aço e tungstênio? E aí, eu... Não, mas a gente vai conseguir sim, ó. Opa. Aqui, ó. 50. Research Speed no Political Power. Gain... Mais 0,10. Um consumo de suprimento de menos. Quanto que é aqui? 150. Pesado, hein? Vamos esperar por enquanto. Nossa, o Iêmen declarou guerra no Império Otomano? Ah, o Otomano aqui, ó. Nossa, o Império Otomano tá se fudendo. Nossa, mano. CSN expande as operações. Mas 100 de Political Power. Perfeito. Bom, a gente tem uma decisão aqui. O que que eu posso fazer com 100? Exportação. Hum, hum, hum. E aqui, o Weapons Manufacturing. E esse cara aqui? Chief Staff. Olha, que legal, cara. Olha que bacana. Custo de... Infantaria. Ó, mais 10% de ataque. A Palestina se rebelou dos Otomanos. É isso mesmo. É isso mesmo. A Palestina se rebelou dos Otomanos. Exatamente. Olha isso aqui. Esse lance de artilharia aqui, cara, muito bom. Eu vou... E aí, vai. E aí, vai.